O supermercado da Ayrton, maior e melhor, supermercado de Itapajá está comemorando mais um aniversário. Ao lado de clientes fornecedores, os empresários da Ayrton Lisiane celebram a data com muita alegria e também, claro, com muitas promoções. Para nós é uma alegria muito grande, a gente está comemorando mais um ano de sucesso, sucesso esse que a Ayrton conquistou através dos clientes, que a gente agradece de coração a todos pela confiança, pela dedicação que tem com a gente. Não seríamos nada sem eles, então o nosso muito obrigado a todos. É um empreendimento que a gente pensou com carinho para a população, onde gera realmente muitos empregos e o que a gente quer que gere muito mais. E agradecemos a todos os clientes por confiar no nosso empreendimento, confiar no nome do supermercado da Ayrton. Aqui nesse empreendimento a gente está com seis anos, mas há 26 anos o Dayrton está em Itapajé, servindo a população. Começou pequeno, começou com o comércio pequeno, depois foi se expandindo e hoje chegou nesse grande empreendimento. E com certeza a gente só quer mais crescer e dar o melhor que a gente tem para a população de Itapajé. Estamos em reforma para dar mais conforto aos nossos clientes, vamos abrir mais espaço, vamos dar à população de Itapajé o melhor. Todo ano a gente tem a alegria e a satisfação de contar com a população de Itapajé, não só hoje, mas durante todo o ano, que confia, que acredita no nosso trabalho, então o nosso muito obrigado a todos. Conversar com o cliente que está fazendo suas compras aqui, como é o nome do senhor? Rafael. Rafael mora onde? Tejo Soca. Rafael, por que você escolheu o supermercado da Ayrton para fazer suas compras? Porque eu acho que é melhor, né? Tem mais opção, tem mais coisa para a gente olhar e procurar e ver e escolher, né? Porque lá a gente, onde a gente mora, não tem, assim, variedade, não tem coisas melhores para a gente olhar, observar bem, pesquisar os preços para ver como é que está os preços das coisas. E aqui está numa coisa boa, que aqui dá até para fazer o cartão, a gente acabou de fazer um cartão e tudo, aí a gente vai ficar fazendo as compras aqui agora, vindo de lá para cá para comprar aqui agora. Os preços baixos também são atrativos a mais para que vocês venham de Tejo Soca comprar aqui? É, os preços estão bons, não estão muito caros não, estão baixos. Tem coisa que a gente pesquisa num mercantil, aí sai de um, vai para outro pesquisar no outro, aí a gente vai sempre, assim, observando os preços das coisas, né? Olhando como é que está os preços das variedades, dos materiais. É desse jeito. Aí a gente, a minha esposa, eu e a minha esposa, vamos ficar vindo fazer as compras aqui agora. Conversar com mais uma cliente, como era o teu nome? Andréia. Bom, Andréia, você mora onde? Na Santa Rita. Andréia, por que você escolheu o supermercado da Ayrton para fazer as suas compras? Porque é um lugar mais amplo, com coisas mais em conta para comprar e é coisas mais baratas. Você sempre compra aqui? Sim, todas as vezes. Recomenda? Sim, para todos. É uma alegria muito grande ver que a nossa empresa, cada dia, cada ano, é uma empresa que se torna mais competitiva no mercado, é uma empresa que cresce mais, é uma empresa que gera muito emprego para cá, para a cidade de Itapajé e a gente pretende, cada ano, conquistar cada vez mais e crescer e gerar mais emprego e renda para a cidade de Itapajé. Bom, Jobson é a gerente da loja. Jobson, o que os clientes podem esperar do supermercado da Ayrton? Podem esperar um bom atendimento, podem esperar um preço justo, aqui a gente não tem interesse em cobrar uns preços absurdos, a gente cobra um preço justo, então vai sempre encontrar oferta, preço barato, é aqui mesmo no supermercado da Ayrton. E é com muito orgulho, muita alegria que hoje venho desejar os parabéns ao supermercado, a toda a equipe que representa o supermercado da Ayrton, que é fornecedor, cliente, colaborador, que tira o tempo de suas vidas para se dedicar ao nosso trabalho aqui, com competência e gratidão. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Tchau, tchau.